Eu quero começar o vídeo com uma pergunta para você que está aí. Se você acordasse hoje com tudo aquilo que você agradeceu a Deus no dia de ontem, você estaria rico? Você estaria feliz? Você estaria satisfeito? Você estaria pobre? Você estaria infeliz? Nós vivemos numa vida tão agitada, numa vida tão corrida, que nós perdemos o hábito de agradecer. Seja lá um amigo que faz um favor, a gente está naquela correria e a gente acaba esquecendo de agradecer. Agradecer, muito obrigado porque você fez isso, isso e aquilo outro. Por quê? Porque a vida está agitada, está todo mundo correndo e nessa correria o que mais acontece na nossa vida? Estamos constantemente reclamando. Reclamamos do tempo, reclamamos da família, reclamamos do emprego, reclamamos do cabelo, reclamamos da pele. E é um mundo de reclamações. Toda vez que nós reclamamos, nós atraímos algo negativo para a nossa vida. E esse algo negativo, como nós reclamamos muito, vai atraindo mais algo, mais algo, mais algo, mais algo, vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve negativa. Vocês imaginam que bomba daqui a pouco vai virar. E por isso que muitas pessoas estão tão embaraçadas, estão tão confusas, estão tão perdidas no seu mundo, infelizes, tristes. Por quê? Porque só sabem reclamar. Sempre que nós agradecemos, sempre que nós estamos gratos por algo, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. É como se nós atraíssemos algo bom para perto de nós. O agradecer nos dá a sensação de ter. Nós temos a sensação de ter. Porque quando nós agradecemos, foi porque nós fomos beneficiados com algo. E isso gera dentro de nós uma felicidade. Eu poderia até pedir para você listar aí na tua casa, 30 situações na qual você é grato. 30 situações para você agradecer. E você vai me dizer, Fran, eu não tenho essas 30 situações. Aqui em casa falta isso, falta aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. De repente a situação não está nem tão ruim. Mas de tanto você reclamar, você atrai aquilo para a sua vida. Quanto mais você reclama, mais você está atraindo aquele fato, aquela situação para a tua vida. E quando nós agradecemos, nós estamos dizendo para Deus. Deus, obrigado. Eu moro aqui no sítio, vocês sabem. E depois que eu vim para cá, eu fico contemplando o quanto Deus é grande. Meu Pai do céu. O quanto Ele é perfeito. Vocês já repararam o pôr do sol? O nascer do sol? O sol em si, ele está ali aquecendo. Mas está tão quente. Gente, quantas pessoas que estão morrendo de frio aí, não sei, no Polo Norte. E nós estamos aqui com um dia abençoado, com um dia lindo, com essas árvores. Eu estou debaixo aqui de um pé de acerola, que ele está carregado de acerola. Que coisa mais linda. Quem foi que fez? Quem foi que plantou? Quem foi que deu a vida para isso tudo? Foi Deus. Então, muito obrigado. Vamos olhar para tudo. Olha aí ao teu redor. Eu estou aqui com meus marrecos, com as minhas galinhas. Muito obrigado. Porque eles são a coisa mais encantadora do mundo. Olha eles lá atrás tomando banho. Que coisa mais fofa. Então, vamos criar o hábito de agradecer. Por onde você passa? Você vai passando e você vai agradecendo. Deus, obrigado. Olha que sol. Deus, obrigado. Olha que chuva. Comece a agradecer. Comece a olhar do lado. Olhar para os lados. E contemplar que tudo isso que está aí foi feito para você. Que tudo isso Deus te deu. Quantas vezes nós nos deitamos reclamando das coisas, da situação, das dificuldades, do salário, que é desse tamanho, do dinheiro que não sobra e não sei o que. Gente, é um milhão de coisas. Se a gente for parar para pensar, a gente mais reclama. Na verdade, a gente passa o dia reclamando ao invés de estar agradecendo. Se você passar o dia agradecendo e recebeu aqui o teu salário, nossa, obrigado, Deus. Olha quanto dinheiro está na minha mão. Olha quanto dinheiro está na minha conta bancária. Muito obrigado. Olha quanto fartura existe lá em casa. Muito obrigado. Olha esse sol. Olha meus amigos. Olha minha família. Minha família está toda viva. Muito obrigado. São pessoas excepcionais. São pessoas excelentes. Muito obrigado. Comece a agradecer. E o vídeo de hoje é só um exercício para nós exercitar o dom do agradecimento. Porque quanto mais agradecemos, mais atraímos coisa boa para a nossa vida. Antes que esse vídeo acabe, eu vou te pedir. Agradeça aí. Olha ao seu redor e comece a agradecer por tudo. E faça disso um hábito. Um hábito durante o dia todo. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Você vai ver quanta coisa boa você vai atrair para a sua vida. E eu quero te agradecer por você ter ficado até o final. Um super beijo. Ficam todos na paz.